Olá, meus amados! Hoje é dia 19 de fevereiro e é mais um dia do nosso Diário Espiritual da Fé, acompanhando os relatos do Monsenhor Jonas Abib no seu livro Caminhos para a Santidade. Que livro lindo, né? Hoje nós vamos falar o capítulo Um Caminho na Igreja, nós vamos iniciar esse capítulo. E Monsenhor nos diz o seguinte, o Senhor nos presenteou com um espírito de fortaleza, de coragem, de entusiasmo, para que pudéssemos anunciar a todo o seu povo a boa nova. Eis o vosso Deus. Mais do que nunca, Ele está operando no meio de nós, realizando Suas obras. Está conosco e precisamos mostrar quem é o verdadeiro Senhor. Já vivenciamos o tempo do surgimento de muitos falsos profetas. Segundo está escrito no Evangelho, eles estão apontando outros Cristos declaradamente, descaradamente. Vários segmentos da filosofia e da religião estão prometendo a chegada de outros Messias. Nós, que temos Jesus como Salvador, precisamos nos agarrar a Ele, dedicando-lhe nossa vida, lutando por Jesus e amando-o. Hoje, mais do que nunca, precisamos estar unidos em uma única igreja, a igreja de Jesus. O Pai uniu de tal forma a igreja e seu Filho, que eles são um só, um único corpo. Consequentemente, não é possível ser de Cristo sem ser de sua igreja, e vice-versa. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, a igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vive ficado por um só Espírito, em vista de uma única esperança, no final da qual serão superadas todas as divisões. Assim, se sua mãe está doente, você tem de socorrê-la. Apesar das falhas dela, das neuroses, ou de às vezes ela o chatear, você deve ajudá-la, porque mãe é mãe. Da mesma forma, não há igreja sem defeitos, e isso não é motivo para destrezá-la. A igreja é vida, e se faz em sucessão, bem como você veio do seu pai, que por sua vez veio do seu avô, e assim por diante. Não é democracia, não é feita pelo povo, ela vem do alto, do céu, e se realiza no povo de Deus. Se a igreja fosse uma democracia, eleita pelo povo, já teria sido extinta há muito tempo. Se ela suportou dois mil anos de perseguição, de pecados cometidos pelos seus filhos, de heresias e etc., significa que é divino. Ela nasceu no coração do pai, conforme disse o catecismo. Sua cabeça é Jesus, e sua alma é o Espírito Santo. Todos os que creem em Cristo, o pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Catecismo, parágrafo 759 Nós somos filhos da igreja, e nós precisamos dele. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.